Fabiana é gatinha Fabiana toma uma, Fabiana toma todas Fabiana quando chega, ela sempre pede mais Esquece nem a cara, Fabiana toma cana Chamam ela de Fabicana, não importa o que seja Desce aí, uma cerveja, pode ser um copinho Uma taça, desce o vinho, uma bebida Vem sublimir, ela encara o martini Se é de graça, melhor ainda, como bebe essa menina Fabiana é gatinha Só quer andar na linha Mas é só chegar no bar, é só chegar no bar Que o show vai começar Fabiana toma uma, Fabiana toma todas Fabiana quando chega, ela sempre pede mais Esquece nem a cara, Fabiana toma cana Chamam ela de Fabicana, não importa o que seja Desce aí, uma cerveja, pode ser um copinho Uma taça, desce o vinho, uma bebida Vem sublimir, ela encara o martini Se é de graça, melhor ainda, como bebe essa menina Fabiana toma cana Chamam ela de Fabicana, não importa o que seja Desce aí, uma cerveja, pode ser um copinho Uma taça, desce o vinho, uma bebida Vem sublimir, ela encara o martini Se é de graça, melhor ainda, como bebe essa menina